Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, se a gente for levar em consideração o futebol apresentado em cima do Brusque naquela goleada para o futebol de hoje, diante do Londrina, houve uma queda de produção. Mas essa queda tem a ver com o fato do Londrina ter jogado apenas por uma bola, jogar no contra-ataque e gostaria que você falasse das alterações que foram processadas. Eu acho que cada jogo tem uma história, cada jogo ele é escrito de uma maneira, há uma estratégia tanto nossa quanto do adversário, características de atletas também totalmente diferentes. Enxergo que o jogo, nós tivemos uma dificuldade para nos adaptar pelo estado do gramado, um gramado com condições difíceis ali, principalmente para uma equipe leve, rápida, como a gente tem sido uma equipe dessa característica e isso atrapalhou um pouco a nossa equipe, apesar de termos feito um primeiro tempo superior ao adversário, com bastante poste de bola, com chegadas também ao ataque, envolvendo o adversário, mas falhamos ali naquele último toque, em momentos a gente acabou optando pelo chute, em outros momentos pelo passe, fizemos algumas escolhas que não foram as ideais, para que a gente não pudesse talvez ter aberto o placar já no primeiro tempo. No segundo tempo o adversário também voltou com uma postura um pouco mais diferente, dificultou um pouco mais as nossas ações, principalmente as ações ofensivas, ficou um jogo de muita disputa física, que é uma característica da equipe do Londrina, de muita bola longa e muita disputa de primeira bola para que haja sempre uma bola ali rebatida, uma bola espirrada e eles possam estar aproveitando e nas oportunidades onde eles levaram o perigo foi muito fruto desse tipo de situação. Mas a equipe nunca deixou de acreditar, a equipe continuou tentando jogar, mesmo diante de todas as dificuldades, encontrou um gol no final que foi um gol extremamente importante para que a gente levasse esses três pontos daqui e entendendo que tem que saber jogar em alguns jogos, saber jogar a competição, saber enfrentar os adversários que a gente vai ter pela frente, em determinados momentos nós não vamos ser os melhores, mas o mais importante é a gente conquistar o resultado como foi hoje, que são três pontos importantes que a gente leva para Campinas. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas Boa noite, Daniel. A equipe do Guarani é um time leve com jogadores técnicos. O gramado do Estádio do Café prejudicou de certa forma o jogo do Guarani na noite de hoje? Olha, prejudicou, né? O gramado a gente não conhecia, o gramado se mostrou irregular com muitas falhas e talvez isso tenha prejudicado, mas eu acho que a gente também poderia ter caprichado um pouco mais. São situações que acontecem dentro da partida, eu acho que é questão de adaptação, de se adaptar o mais rápido possível. Acho que poderíamos ter aproveitado melhor as oportunidades que tivemos, principalmente pelo ritmo e pelo volume de jogo desenvolvido no primeiro tempo, em cima do adversário, mas não soubemos aproveitar. No segundo tempo, mesmo sendo uma equipe que se portou melhor na marcação, mais fechada, no controle de jogo, não se expondo desnecessariamente, mas mesmo assim, quando teve oportunidade, chegou com perigo e saímos daqui com uma vitória importantíssima, uma vitória de crescimento do grupo, uma vitória importante nesse processo todo que a gente vem desenvolvendo. Crescemos também na questão de classificação, pontos importantes e seguimos trabalhando, né? Com os pés no chão, muita coisa ainda para acontecer, muita coisa para melhorar e com tranquilidade e com muita serenidade vamos continuar fazendo isso para que a gente possa buscar sempre as vitórias. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel Paulista, muito boa noite. Guarani demonstra bom poderio ofensivo fora de casa, já mostrou contra o operário e hoje também, apesar do placar magro. As exceções foram nos jogos contra Remo e CSA. Será uma postura até o final da competição nos jogos como visitante? Você acha que essa postura é primordial para tentar buscar o acesso? Olha, eu acho que a postura da equipe, ela tem que procurar ser a mesma, jogando em casa ou jogando fora, né? Isso eu já venho trabalhando com os atletas desde o nosso primeiro dia aqui, com essa situação da pandemia, os estádios sem a presença do público, acho que as coisas se equilibram muito, então a gente tem que ter uma postura idêntica, né? Procurar ser idêntica, né? Quando possível, para jogos em casa e jogos fora. Eu acho que o nosso aproveitamento fora de casa tem sido muito bom, um aproveitamento muito alto e isso faz com que a gente cresça na tabela de classificação. Vamos procurar manter isso, né? Sempre procurar jogar ofensivamente, que eu acho que é uma uma característica que a gente tem desenvolvido. Temos trabalhado para que a defesa também tenha esse equilíbrio, hoje conseguimos ser eficientes nesse aspecto, mais um jogo sem tomar gols, eu acho que isso é extremamente importante, né? Nesse crescimento e e continuar trabalhando, acho que a gente tem que sempre procurar o gol, procurar o ataque, né? Fazer mais do que levar pra que a gente possa buscar os resultados positivos, acho que estamos no caminho certo, com a com a consciência, com a tranquilidade que temos margem pra evoluir, eu acho que quem tem entrado também tem contribuído, que em determinados momentos as trocas elas se devem também pela pela busca de uma melhora da equipe ou às vezes uma uma melhora no rendimento dentro do jogo, no aspecto físico, no aspecto técnico também, ou às vezes até numa mudança de postura tática e assim, tem sido muito, tem estado muito satisfeito com o que eu tenho, tenho visto de todos os atletas e eu acho que isso é o mais importante e que é o que tá fazendo o Guarani ser um Guarani forte, não um Guarani competitivo na 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 competição, já são dez rodadas e nas dez rodadas o Guarani se portou muito, muito bem nesse aspecto, né? Um equipe que sempre brigou, que sempre lutou e que sempre vai buscar sempre a vitória. Léo Tonin, Rádio Central, Daniel, parabéns por mais uma vitória, o Guarani vem fazendo um campeonato muito sólido, o grupo, vários jogadores vêm se destacando, essa é a chave do sucesso do Guarani nessa temporada? É, eu acho que você falou a palavra que ela é é fundamental, acho que grupo, né? Coletivo, coletivo tem que sempre vir primeiro, quando o coletivo tá bom, quando o coletivo tá forte, o individual ele aparece naturalmente e aí a gente vê os jogadores crescendo, cada um na sua função, desempenhando muito bem, a gente tem tido jogadores com uma regularidade muito grande nos jogos, acho que isso é importante, é, mesmo diante das dificuldades, hoje foi um jogo extremamente difícil, Londrina aqui é sempre muito complicado, né? Gramado, a equipe adversária joga de uma forma que é uma forma muito difícil de se enfrentar, uma forma de muita disputa pela pela primeira bola, de muito contato físico, de muita força física e hoje mais uma vez a gente soube jogar esse jogo, soube jogar a competição, saímos daqui com uma vitória extremamente importante. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas, Daniel, boa noite. Guarani de novo conseguiu implantar o sistema de jogo que ele vem fazendo, tanto em casa quanto fora e talvez por detalhes, e aí não é nem comentando individualmente, mas só citando um exemplo, né? Por detalhes como o gol que o Júlio César acabou perdendo. Guarani poderia ter tido até uma vitória um pouco mais tranquila hoje? É como eu disse, eu acho que no primeiro tempo a gente teve um volume de jogo maior, mesmo com a dificuldade do gramado, a gente criou mais que o adversário, envolveu o adversário em várias situações, poderíamos ter aberto o placar já no primeiro tempo, mas são coisas do futebol, escolhas talvez, uma escolha errada aqui, um passe no momento de chute, um chute no momento de passe, né? São coisas que acontecem, coisas que a gente tem que procurar sempre estar evoluindo, mas insistindo sempre para que os atletas façam o que a gente pede, façam o seu melhor dentro de campo, principalmente nesse aspecto de definição, eu acho que a gente tem que dar motivação, dar suporte para que eles possam tentar a jogada que eles acham que é a mais importante para a equipe, todos têm contribuído para isso. Então, assim, seguimos trabalhando, eu acho que perder oportunidades a gente sempre vai trabalhar para que elas sejam da melhor maneira, mais aproveitadas, mas o mais importante, como eu sempre digo, são as oportunidades que a gente vem criando. O Guarani tem se mostrado uma equipe muito competitiva nesse aspecto, já com uma forma de jogar que mostra se está bastante definida, já os atletas sabendo muito bem a leitura e as movimentações que tem que fazer, e isso é extremamente importante numa competição de bastante equilíbrio como é a Série B. Lucas de Souza, Canal EOL. Daniel, parabéns pela vitória. Por que o Lucão do Break ficou posicionado mais à esquerda, sendo que ele rende mais dentro da área, e a que se deve a grande campanha do Guarani jogando fora de casa neste campeonato brasileiro? Gostaria que você comentasse também a respeito da dificuldade da equipe do Guarani em furar a defesa da equipe do Londrina, que montou duas linhas de quatro e ficou bem posicionado, dificultando as transições ofensivas da equipe do Guarani. Primeiro que, assim, acho que o momento que você está dizendo do Lucão mais pelo lado esquerdo é uma situação que, de movimentação de jogo, nada pontual, assim como uma determinação, mais uma dinâmica de jogo que acabou acontecendo, e ele teve que fazer uma cobertura ali, uma saída de jogo por ali, mas o objetivo sempre foi ganhar a presença de área, ganhar a força ali entre os dois zagueiros, como eu disse, hoje a característica para o jogo, um jogo de força, de muito contato físico, e eu acho que a entrada dele deu essa estabilidade ali na frente, o Davó também deu movimentação no primeiro tempo, um volume interessante, mas acho que a equipe fez uma boa partida, eu acho que encontramos um equilíbrio, uma maneira de jogar, acho que a gente tem que saber enfrentar cada adversário que a gente vai ter pela frente, ter o equilíbrio e a serenidade de não nos empolgarmos com a situação, estamos ainda no início, tem muito trabalho para ser feito, muita coisa para melhorar, muita coisa para evoluir também, que tem sido, se mostrado bem feita, mas temos margem também para evoluir, então a gente não pode ter uma acomodação jamais, porque a gente está aqui para buscar sempre as vitórias, buscar sempre jogar bem, e é dessa maneira como a gente vai continuar seguindo, descansar, terça-feira já temos outra parada duríssima, um adversário muito bom, um que vem também num momento bom na competição, bem pontuado na Copa do Brasil, eliminando uma grande equipe como o Palmeiras, então a tendência de um grande jogo, e a gente tem que estar preparado para tentar superá-los. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani, boa noite Daniel, parabéns pela vitória, talvez foi um dos jogos mais duros que o Guarani teve nessa série B, em termos de disposição física, de ser um time extremamente viril, o time do Londrina, praticando muitas faltas durante o jogo, talvez essa tenha sido a maior dificuldade para que o Guarani hoje conseguisse impor o seu futebol, apesar do amplo domínio que teve na partida, Daniel? Olha, eu acho que cada adversário tem a sua característica, como você disse, o Guarani é uma equipe de muito contato físico, de uma bola longa muito grande, de bola principalmente direcionada ao seu atacante de frente, para ele disputar, e os jogadores que não estão participando tenham uma aproximação rápida e brigarem pela segunda bola. Eu acho que a equipe nossa teve muito êxito nesse aspecto, porque soube controlar esse ponto positivo do adversário, e na maioria dos momentos conseguiu ganhar essa segunda bola, em outro ponto positivo do adversário, que são os cruzamentos de área, com a bola rolando já da intermediária, também a equipe teve um bom posicionamento defensivo, cortou praticamente todas as bolas cruzadas na área, então a equipe soube jogar o jogo, soube jogar para vencer o adversário, mesmo jogando fora de casa, eu acho que isso é o ponto muito importante de hoje, que em determinados momentos o jogo não vai ser tão bonito, mas ele tem que ser eficiente, e nossa equipe tem se mostrado uma equipe que está sabendo jogar a competição, sabendo enfrentar os adversários, e vamos seguir dessa mesma forma para continuar conquistando bons resultados. Albert Camalcante, Rádio e Portal Futebol Interior. Boa noite, Daniel Paulista. O Guarani continua invicto fora de casa na Série B, mais um jogo com amplo domínio nas ações na parte ofensiva e no controle das ações defensivas. Campeonato difícil, muito no começo, mas na sua opinião, o Guarani pode se colocar como um dos candidatos ao acesso? Olha, eu acho que pensar em acesso nesse momento é um pouco prematuro, o campeonato está ainda no seu início, no seu desenvolvimento, na sua montagem ali das equipes, buscando todas as equipes uma melhor classificação. Eu acho que o Guarani está num caminho bom, num caminho de um bom trabalho, de um desenvolvimento de trabalho interessante, vem mostrando uma postura muito boa. O que vai dizer se nós vamos ter condições de brigar por acesso ou não vai ser a forma como nós vamos nos comportar durante toda a competição, que é um campeonato muito longo, um campeonato de muita competição, de muito equilíbrio, e na reta final a gente vai ver se a gente vai ter condições de brigar pelo acesso ou não, mas a gente tem que estar sempre procurando o melhor, procurando sempre vencer os jogos nesse momento, para estar buscando sempre uma classificação melhor, buscando sempre um desempenho melhor, e é dessa forma que a gente tem trabalhado. Eduardo Martins, Portal Hora Campinas. Boa noite, Daniel. Hoje o Diogo Matheus, que é um dos principais destaques do Guarani no campeonato, acabou sendo advertido com o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo, que é contra o CRB, na terça-feira. Eu queria que você falasse qual é o tamanho da ausência do Diogo Matheus para esse jogo e se a tendência é a entrada do Pablo na lateral direita. Olha, toda ausência ela é sentida, nós temos alguns jogadores que ficaram de fora hoje, foram sentidos com certeza, a questão dos cartões elas vão acontecer naturalmente, fazem parte do futebol, mas eu confio, como eu já disse aqui no grupo, os jogadores que têm entrado têm dado conta do recado, têm se portado também de uma maneira muito positiva, então assim, a confiança é ampla, é muito boa em todos os atletas, independente de quem venha jogar, quem seja o substituto, tenho certeza que vai dar conta do recado e vai nos ajudar, vai contribuir para que a gente possa se apresentar bem contra o CRB e dentro de casa tentar buscar mais uma vitória. Ah, pois não, Washington Melo, canal Facebook, Daniel Paulista, parabéns pela vitória. Em termos de campeonato, gostaria que você destacasse a importância, a segunda vitória consecutiva, o Guarani chegando a 16 pontos e colando também no G4. Em termos de campeonato, o que você destacaria nessa colocação do Guarani? Também gostaria que você falasse sobre o que você mais gostou do time no jogo de hoje. O que eu mais gostei é que a equipe continua sabendo jogar a competição, eu acho que em determinados momentos você tem que saber enfrentar os adversários pela característica dos adversários têm e acho que hoje a gente foi muito eficiente nesse jogo, de equilibrar o adversário, de controlar o adversário e a gente sabia que no momento oportuno a gente ia ter as condições para sair na frente e saindo na frente do placar a gente ia ter ainda mais tranquilidade para desenvolvimento do jogo. Conseguimos, vencemos, acho que extremamente importante e seguimos trabalhando, o campeonato muito no início, 10 rodadas, muita coisa ainda para acontecer, mas acho que pela maneira como o Guarani está se comportando, vem num momento muito bom, momento de muita competição, muita competitividade dentro das partidas e isso é muito bom para que a gente possa seguir trabalhando firme e forte com o objetivo de estar sempre melhorando, tanto na questão de rendimento também como na questão de resultado. Daniel, terminamos aqui as perguntas, algumas considerações que você queira fazer, está encerrada a entrevista coletiva, os minutos finais são seus. Eu que agradeço mais uma vez o empenho, a dedicação dos atletas na contribuição com o nosso trabalho, acho que estamos juntos nessa caminhada, que é uma caminhada muito difícil, o torcedor também acredito que está entendendo todo o momento do Guarani, dificuldades elas vão existir sempre, mas a gente está trabalhando muito para poder superá-las e com muito trabalho, muita dedicação, tenho certeza que a gente vai conquistar muitas coisas positivas ainda durante a competição e durante o restante da temporada. Parabéns pela vitória, bom descanso, boa viagem de volta amanhã para o brinco. Vamos descansar. Vamos adiante, né? Vamos descansar que terça-feira tem mais. Grande abraço a todos.